MÚSICA 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 Para você Fui sem pinho na pipa também? Agora quer ver se você sabe o que é isso aqui É o que ضiu Não joga mais peão? Na molecada precisa sem рублей Pega um põe Nem sabe o quê é peão né pai Mesmo quando venha ali embaixo Não sabe o que é isso? Nunca rodou peão? Nunca rodou peão? A molecada de hoje não roda mais peão Já rodou Aqui, Liza, que você dá pros moleques lá da rua Pra os moleques voltar, né, mano? Nossas origens aí, ó Peãozão pra molecada Aí, ó, você me deu outro, eu dou uns peixão pra você distribuir lá, pai Dá pra ele, você distribuir lá? Não é tributo mais da viela, não Quer carretilha pra você, pai? Ou você não empina mais? Eu empino aí Qual que você quer? Escolhe um aí Pequenininha Divide lá, pai? Isso, eu comprei lá Ah, o pipa é meu, pai É isso aí, vai lá E sobe, pai? Será que sobe? Eu não vou subir não, pai Isso aqui vai... Ah, aquele lá subiu, né Você viu, virou logo já, pai Da hora Você viu o vídeo lá do seu pai? Viu, sua mãe também? Lizeu, obrigado, hein, pai Mais Amélia aí na vida da rapaziada Que é uma molecada empina mais pipa aí Fica na quarentena na laje lá É isso aí, rapaziada Tamo junto, vai pôr lá amanhã, pai? Pôr os peixão lá pra eu ir buscar Falou? Eita Lizeu, obrigado, hein, pai Dá um espião pra molecada lá Beleza Obrigada, hein É nóis, pai Aí, rapaziada, ó Aí, tira os melórias lá, Alain Ó, felizão É isso, mano Tomara que tenha mais pipa no alto aí Olha isso aqui, mano Isso aqui vai ficar aqui em casa, velho Isso é louco, como se fosse um troféu, mano Caralho, pesado, mano Curti demais esse item, mano Olha isso Segunda-feira Braba São Paulo Dormi tarde Estudei Evolui Fim minhas paradas Acabei de acordar Estou em jejum Vou fazer meus exercícios físicos, né Matinais em jejum Não quero perder A oportunidade de treinar Não vou deixar, né Pelo menos Fazer exercícios físicos em casa Já que eu tô comendo ruim Né, já que eu ainda não fiz algum projeto de dieta Pelo menos treinar Vamos treinar Então vamos ver como é que tá a mansão maromba lá Vamos ver como é que estão os integrantes Mas tá tendo trabalho Chegou um arsenal de manipulado Pensei que era pra mim Com muralha, velho Mano, mas veio manipulado, hein, mano Acho que a muralha tá com medo da... Eita porra Olha isso, velho É isso, é aquilo, mano É tanta coisa de proteção, velho Olha isso Oxi, Maria, velho O Jair Nosso vizinho aí, galera Do portão Fala, Jair O portão, Jair? Não deu pra mexer ainda Não deu pra mexer, Jair? Não deu porque Coronavírus aí, né Embaçado E a mulher, tá no hospital, velho? Tá bem, quer dizer? A mulher do Jair tava no hospital, né? Opa, tamo junto Toquinho do coronavírus aí, velho Obrigado que ela tá bem, velho Falta agora Falta agora o talento que cê sabe, né, Jair Pintar que cor que vai? Tô Manda esse padrão aí Padrão, né? Eu vou deixar no padrão mesmo É isso mesmo Fica top, hein, Jair? E aí, Tartarô Tá o site, como é que tá aí? Tá funcionando Bem que os caras falam, né, mano? Cê não pode me ver Que cê fala a mesma coisa Não, tem que falar, né? Tô gravando Não, tá funcionando Tá online aí Que escorrer isso? Vai funcionar pra empresa, pô? Então, tá funcionando ainda Aí a gente tenta dançando conforme a música Se apertar o bicho mesmo Eu também Eu só tô vindo de casa pra cá Então a gente tá em quarentena A gente tá meio que colocando a gente em risco aí Mas por enquanto tá funcionando Se apertar muito A gente dá uma segurada E aí, Dani, tá bem? Um pouco Preocupada Preocupada, né? A Dani veio pra passar uma semana aí com a gente Acabou passando Tempo a minha mãe Mas e aí? Você queria ver sua mãe? Você tava desesperada, hein? Desesperada Preocupada com minha mãe Mas não consigo Caraca Mas tá comendo bem aí? Tá comendo? Tá tendo arroz e frango? Tá tudo certinho A dieta tá impecável Caraca Mas não tá Caraca Mas tentou comprar alguma coisa? Não tenho Não tenho Isso é pra nós agora O que foi, Beto? Já chega sorrindo A live A live Matheus ali tá na edição Princesa também tá na edição no bagulho dela Tá bom? Tudo bem? Tá ele tá editando aí? Tudo bem? Editando Vai ter vídeo pro casal pra abrir o loto Tá vendo o dinheiro aí, pai? Do YouTube? Se acaso a Maruma produzindo tem like Aí, pai, olha O que você acha que tá demorando pra soltar vídeo no carro? O que você acha que tá vindo por aí? Tá, vem a transformação Nem vou mostrar então Quando sai esse vídeo? Hoje a noite Ou amanhecer Hoje a noite Vamos ver se tem algum trabalhador Trabalhando aí Saiu de Face Live a noite Tá dormindo Deixa eu pegar a luz pra ela aqui Eu fechei o Insufilme pra cá, galera O Cadinho, né? Cadinho é o cara que faz meus adesivos Ele vai colocar aqui Acho que tá pintando, hein galera O que você tá fazendo, pai? Não vou te atrapalhar É isso aí, você tá... Você grava esse over? É isso mesmo? Gravo e eu... Tira Traga o inglês Você que gravou? Eu que gravei Isso mesmo, não quero te atrapalhar não, pai É isso aí, galera Marumba produzindo Mano, isso é uma marumba O coronavírus tá mudando Olha ali, não Não montou o foco Revolução Caraca, o que é que estão trocando aqui, filhos? Estão trocando ali, pai? Qual é? Não, ali é a que tirou pra amarrar as cadeirinhas Ele tá trocando em mim, pai Ah, entendi, entendi Caralho 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 Toda Antes disso, Muralha Antes disso, Muralha E aí, pai? Você tá indo pra guerra, Muralha? Tá pra arsena, né? Não, chegou um arsena Galera Chegou um... Galera, chegou um arsenal de manipulado ali, brother Aquilo ali é pra matar alguém, pai Aquilo ali é meu, né? Tô preparado pra tudo Vou falar, pai O bichão copiou a minha fórmula Eu vi, fui curiar Copiei, copiei Copiou a fórmula do pré-treino Eu tomei um só pra ver se... A maldade O meu tinha acabado, né? Caralho, toda hora Mano, pai Aqui o bicho pega Então é isso aí, galera Muralha tá fazendo a comida dele ali Chegou um arsenal, mano De suplementação De manipulado pra ele Nem sei pro que que ele vai fazer da vida dos manipulados Ali tem manipulado por um ano, cara Será que ele vai pra guerra? Sei não, mas tá só Rapaziada tá toda aí fazendo o corre aí, né? Pintando E é nóis Nossa, uma churrasqueirinha aí, galera Tudo vai dar certo Eu preciso finalizar essa casa, galera Momento crítico, né? Crise humanitária a gente não precisa nem falar, né, galera? Crise humanitária é morte Todo dia eu fico pensando, sabe? Nas paralelas nisso, né, galera? Acima de tudo, né? É a vida humana Então não adianta nada Você ser o cara mais rico do cemitério Não adianta nada Então a gente tem que ficar com esse isolamento que tá acontecendo, né? Mas... Essa crise financeira que tá por vir, né? Depois que tudo isso passar Contando que todos nós sobrevivemos aí, né? Essa pesada Acredito que não foi a melhor hora pra eu fazer essa mansão Muita gente fala, né? Muita gente fala, Toguro Você fala, 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 mas... Os seus patrocinadores estão com você Sim, os patrocinadores estão comigo Mas nenhum aumentou algo específico pra mansão maromba Então tudo que eu tenho é o Toguro Toguro investiu na mansão maromba, né? No começo dos vídeos você viu a Ibitv Três vezes comprando os... Geladeira, televisão Falando que eles iam dar Não deu nada Parcelou no meu cartão Mas eu tô pagando do meu valor Do salário que eles me pagam normalmente pra minha imagem, né? Então, desde o início da mansão maromba Da casa maromba Nenhum salário meu do meu salário aumentou Por isso que eu falo, galera Não tem patrocinador específico Injetando dinheiro na mansão maromba Muita gente, até os próprios moradores da casa Acham que essa mansão É construída dos patrocinadores diretamente Não Essa mansão maromba tá sendo construída Do valor gerado pelo Toguro Pela imagem de shape inexplicável Pelos valores dos meus patrocínios que vêm por mim Então, o que eu quero deixar na mente dos moradores E de vocês é que Se não existe mansão maromba Teoricamente não existe o hype Mas, existiriam os valores Então, meus valores seriam os mesmos, sabe, Felice? O que aumentou? Aumentou a visibilidade do canal, é inegável Aumentou a imagem do Toguro, é inegável Sabe por quê? Porque todos os moradores acabam produzindo alguma coisa Vêm pessoas pra cá Então, a mansão maromba vai fiderizando Vai fiderizando Vai fiderizando Eu sou uma pessoa bem... Não é honesta, né, galera? Mas que sabe ver o que tá acontecendo Então, a realidade é essa Aumentou a imagem do Toguro Aumentou a força O que aumentou? Aumentou a visibilidade Aumentou a distância do YouTube Sim, mas essa mansão foi construída por vocês Né? Ideia minha Vocês ajudaram Vocês apoiaram Vocês comentam Vocês curtem Meus patrocinadores Não injetam moeda aqui A Growth Suplementos trouxe Fez algumas ações aqui dentro Trouxe alimento pra gente Mano, tá junto com a gente, né? Mas... Até o momento Não teve nenhum patrocinador Realmente Falou Toguro Você ouvir que você tá fazendo A mansão Eu vou te dar uma verba Pra você comprar alguma coisa Não Então eu tô jogando direto e reto Pra vocês Eu vi algumas pessoas aí No momento que eu falava Pô, tá difícil Meu cartão As pessoas falaram Tô, você tem patrocinador Injetando dinheiro na mansão Galera, não tem patrocinador Injetando dinheiro na mansão Tem patrocinador Injetando dinheiro no Toguro Na imagem do Toguro Né? Então independente se fosse mansão Existisse mansão Meu valor era o mesmo Sabe, Félix? Então tô aqui deixando bem claro Pra vocês Ó, Renate Ó, mano, é Então é isso Ó Câmera aí produzindo Teve investimento do Toguro na câmera Né? Acredito que o Que o O valor da AdSense lá Né? Eu vou até sacar Dei um valor alto Só que Ele vai ter um salário Não Aquela câmera nem é minha Não vou descontar nada Do AdSense Porque se alguma coisa sair A câmera fica pra nós Será, ligado? Então Vai ter salário dele Esperar Acertar tudo É isso, fellas Deixa aquele like Fideliza no comentário O Toguro tem like